Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carly Johnson, hoje eu vim tratar de um assunto bem sério que tá me incomodando demais E eu quero que vocês ouçam, eu aposto que todos vocês conhecem o filme Halloween, né? Aquele do Michael Myers Agora se eu te perguntar, você conhece o Noite do Halloween? Você vai se perguntar, que filme é esse? Então eu te respondo, esse foi um dos melhores filmes de terror que já existiu pra mim E eu aposto que muitos de vocês não conhecem esse filme Vocês só não conhecem porque não é tão reconhecido assim Na minha opinião, Noite do Halloween é mil vezes melhor que Halloween Eu fui pesquisar esse filme no Youtube ou alguma cena Não acabei encontrando absolutamente nada Agora, se você pesquisar Halloween, vai aparecer o mundo todo de vídeos e de filmes lá Então, eu acho que esse filme deveria ser mais conhecido E não essa bosta de Halloween do Michael Myers Ele é um lixo Uma bosta, uma porcaria Mas se você é contra, eu não tô nem aí pra você Eu queria mandar um recadinho aí Pra o Theazilon, os criadores do Noite do Halloween Agradecer por eles terem feito esse filme Eu gostei tanto que até queria a continuação Valeu aí Theazilon É nóis Por favor, se você vê esse vídeo Faça Noite do Halloween 2 Beleza? Eu gostei muito Vocês estão de parabéns É nóis Agora, eu quero mandar um recado Para os criadores do Halloween do Michael Myers O filme de vocês é uma bosta Um lixo Eu odiei Isso aí Eu sei que odiei é uma palavra forte Mas é isso, mano O filme de vocês é um lixo Eu queria que esse filme nem tivesse existido Então foi isso, pessoal Era só isso que eu queria falar pra vocês Pra que se lembrassem mais do filme aí Noite do Halloween, beleza? E esquecessem esse Halloween Desse bosta do Michael Myers Que é um filme lixo Eu não recomendo a vocês É uma porcaria Agora, se vocês assistirem Noite do Halloween Vocês não vão se arrepender E quem achar ruim Eu não ligo Vai se ferrar Que eu tô falando a minha opinião Agora A opinião de vocês é diferente Eu não ligo Então é isso, pessoal Beleza Se puderem compartilhar esse filme Pra ser mais lembrado É nóis É isso Falou E aí E aí Obrigado.